Sejam bem-vindos à Comissão Executiva. Hoje vamos olhar para o valor do ensino em Portugal e perceber se a formação em Portugal dá as bases para o sucesso das gerações futuras e da economia. Contamos com os comentadores do ETV, Tofic Requebi da Universidade Europeia e Ana Gonçalves da Nova Business School. Bom dia e obrigada a ambos pela vossa presença e começo pela pergunta de hoje do nosso programa. Se acham que a formação em Portugal dá bases para o sucesso das gerações futuras e também da economia? Tofic Requebi, o que é que lhe parece? O problema não é específico de Portugal, é um problema um pouco transversal à generalidade dos países europeus e provavelmente a outros países e outros continentes. Este desfazamento eventualmente que existe entre o modelo formativo, a forma com qual as universidades, o sistema do ensino de uma forma integrada desde a escola primária praticamente até a saída das universidades, como é que está concebido, como é que está articulado, como é que está preparado e de que forma as pessoas olham, digamos, por os conhecimentos transmitidos versus aqueles que as entidades empregadoras estão a expectar. E isto não só em relação à formação da pessoa em si própria, mas também mesmo além desta própria formação, falando de uma forma mais concreta da investigação científica, que também na investigação que se faz nas universidades está de acordo com aquilo que o tecido econômico, o tecido social está a necessitar. As estatísticas nos dizem, e isto com base em inquéritos feitos na maioria dos países europeus, é que cerca de 60% dos empregadores não estão satisfeitos com a formação que é assegurada pelos estabelecimentos de ensino, isto é, os diplomados não correspondem às expectativas, não têm perfis para resolver os problemas concretos para os quais foram recrutados, o que leva muitas vezes, quando as empresas se assumem neste recrutamento, a conceder ou a dar uma formação complementar para ajustar o perfil da pessoa às necessidades das empresas. Portanto, isto é uma situação, é uma constatação. Isto não quer dizer que no meio, digamos, da oferta formativa que existe, que não haja instituições com muita preocupação a este nível, e que estejam já a trabalhar no sentido de ajustar estes perfis às necessidades e encurtar o tempo, por exemplo, de adaptação do próprio formando a realidade que vai encontrar no mercado de trabalho. Depois, a adaptação das pessoas que já estão a trabalhar numa perspectiva de formação ao longo da vida, à evolução científica, tecnológica e técnica e às necessidades dos empregadores. E depois também na adaptação da investigação científica às necessidades, encontrando soluções criativas, imaginativas e assertivas, acima de tudo, para não só financiar, mas alavancar a inovação e torná-la credível e aplicável no mercado do trabalho. Isto é, isto é uma questão de método, é uma questão de abordagem, é uma questão de filosofia, é uma questão de perceber exatamente qual é o problema e criar as respostas adequadas. E já vamos perceber qual é que é o problema entre as universidades e o mercado de trabalho. Ana Gonçalves, o que é que lhe parece? Do modo geral, a formação em Portugal dá bases para o sucesso das gerações futuras e também da economia do país? Bem, primeiro que tudo, muito bom dia e obrigado pelo convite. Eu tenho uma opinião um pouco diferente. Eu acho que a formação em Portugal, efetivamente, é muitíssimo boa, de muito alta qualidade. É evidente que entre a variedade de cursos e de oferta que existe, haverá cursos com melhor colocação no mercado de trabalho, outros com menor colocação no mercado de trabalho, mas a verdade é que os alunos também têm a opção de escolha, porque há muita variedade. E o que reparo, na escola onde trabalho, na 9SBE, 45% dos nossos alunos estão a trabalhar em multinacionais. Aliás, cerca de 35% a 40% inclusive vão para o estrangeiro, para empresas multinacionais que recorrentemente continuam a recrutar connosco. E dizem mesmo que a qualidade dos nossos alunos é ao nível de uma London Business School, de uma Harvard Business School. E por isso, aquilo que eu acredito, e tendo em atenção que nós também temos cerca de 40% de alunos estrangeiros a estudar na nossa faculdade, a única coisa que eu posso admitir, e é verdade, é que de facto nós preparamos muito, muito bem os alunos. E a verdade é que depois conseguimos colocá-los no mercado de trabalho. Mas como disse o Sr. Reitor, e é verdade, há muita oferta, e a oferta não é toda boa, mas enfim, os alunos hoje em dia são informados devidamente para saber quais são as escolas que têm a melhor colocação no mercado de trabalho. E portanto, também lhes cabe a eles o esforço de trabalharem e procurarem os melhores programas que lhes darão maior saída. Mas não lhe parece que devia haver, ou melhor, não lhe parece que há um desfazamento entre aquilo que é elecionado nas universidades portuguesas, de modo geral, e o mercado de trabalho, como dizia há pouco o Tófico? Eu acho que tudo depende das áreas, tudo depende das áreas. Admite que em algumas áreas muito, muito, muito técnicas possa acontecer isso, em que é preciso realmente praticar, muito simples, o jornalismo. É óbvio que não pode sair de um curso de jornalismo de comunicação social a ser um bom jornalista, porque a arte é como o pintor, igual, estas tarefas que exigem muito treino, muito treino, vão-se aperfeiçoando com a vida. Por isso é que muitas vezes a idade ajuda à qualidade do trabalho. Mas há outras áreas em que não, eu estou a pensar mesmo na área dos trabalhos mais da tecnologia, que envolvem tecnologia, trabalhos mais... Vamos cá ver, nós entramos para as organizações para aprender, e por isso é que as organizações normalmente são piramidais. E, portanto, o trabalho de baixo tem muita gente, e é um processo de aprendizagem. As pessoas vão aprendendo. E mais, eu posso ter 20 anos de experiência, e no meu caso, em concreto, posso dar um exemplo, trabalho há 25 anos, já tive em 3, 4 grandes multinacionais, e no ensino, esta é a minha terceira faculdade. E só o facto de mudar de organização me obriga a aprender novos modelos de trabalhar. Portanto, a universidade o que tem que dar é as ferramentas para as pessoas poderem crescer e trabalhar e aprender. Depois, a aprendizagem acontece ao longo da vida. Mas não lhe parece que, no caso de alguns cursos, deveriam contemplar uma componente mais prática e não tão teórica? E se calhar é disso que os empregadores se queixam. Sim, é verdade. Mas repara uma coisa. Com o processo de Bolonha, a maior parte dos cursos passaram a ter 3 anos e depois temos o mestrado, que são mais de 2 anos. Os mestrados tendem cada vez mais a serem mais práticos, obrigam os alunos a estarem no campo, com as organizações, com as empresas, no curso de medicina, por exemplo, vão trabalhar, começam a trabalhar logo nos últimos anos de curso, estão nos bancos, vão... Enfim, eu acho que alguma... Agora, nós não podemos esperar que um jovem com 22 anos tenha a sabedoria e o conhecimento de alguém que está no mercado há 20 anos. Eu acho que faz parte... Eu acho que faz parte... Eu, sinceramente, acho que nós preparamos os jovens. Depois, lá está... Há sempre uns que têm mais facilidade, que se esforçam mais, que facilmente... Porque lêem mais, porque lêem mais jornais, porque, por exemplo, na casa da gestão e da economia, o aluno que lê o jornal, que lê todos os dias as notícias, que está atento ao que acontece no mundo, obviamente, vai estar melhor preparado para trabalhar no mercado de trabalho, do que aquele aluno que simplesmente vai à aula, faz o exame, mas isso aí já não é a culpa, não sei se é da escola. Se calhar a culpa está nas bases. Tófico, há pouco referia que muitos empregadores se queixam que os alunos não estão bem preparados. A proximidade com o mercado de trabalho é fundamental. Quais são as principais falhas que são apontadas por esses empregadores com quem contacta? Esta minha afirmação tem um pressuposto de observação empírica. Estatisticamente está comprovado que as instituições empregadoras não estão satisfeitas de uma forma geral. E ressalvei o facto de existirem algumas instituições que estão atentas a este problema e que tentam responder por várias vias. E a primeira via diz respeito à própria construção do próprio plano de estudos. O próprio plano de estudos não deve ser construído de acordo, digamos, com modelos teóricos e concepcionais desligados da realidade, mas de acordo com uma auscultação prévia ao mercado de trabalho. Na Universidade Europeia, suponho que na Universidade Nova é exatamente o mesmo processo, a primeira etapa é procurar perceber quais são as necessidades em termos de competências, em termos de skills do próprio mercado de trabalho. E este é o pressuposto para a construção de um plano de estudo, quer em termos de articulação das unidades curriculares entre si próprias, quer em termos dos próprios conteúdos destas mesmas unidades curriculares, por uma disciplina em específico. Hoje pode ter um conteúdo, daqui 4, 5 anos podemos continuar com a mesma disciplina, mas com outro conteúdo completamente diferente, tendo em linha de conta a evolução, digamos, das necessidades da ciência, da tecnologia, etc. Portanto, este é o primeiro pressuposto. O segundo é, uma vez construído o plano curricular, validá-lo junto das próprias entidades empregadoras e perceber se, de facto, este plano curricular corresponde e responde àquelas mesmas necessidades. E depois, estar atento a um conjunto de competências transversais, que normalmente não estão interligadas de uma forma intransseca com a área científica ou a área curricular do ciclo de estudo, mas que são essenciais e que são exigidas pelos próprios empregadores. Estou a me referir, por exemplo, às questões da liderança, a questões da negociação, às competências linguísticas, às competências comunicacionais, enfim, há um conjunto de skills que são fundamentais, além, digamos, do conhecimento técnico e científico que um próprio formando deve ter para poder exercer a sua profissão. Em segundo lugar, é a questão da empregabilidade. A empregabilidade não acontece só depois da conclusão do próprio ciclo de estudo. A empregabilidade tem que ser trabalhada desde o primeiro ano até praticamente a saída do estudante, das instalações do estabelecimento de ensino. Como é que isto se faz? Primeiro, através do contato permanente entre o estudante e o mercado de trabalho, ou por a via das atividades extracurriculares que podem decorrer dentro do próprio estabelecimento de ensino, onde o estudante está em contato direto com os empregadores. E aí vai perceber quais são as expectativas do empregador, quais são aqueles aspectos que ele tem que trabalhar, quer dentro da própria sala de aula, quer individualmente, para poder corresponder a estas necessidades. E depois, aquilo que eu chamo de imersão precoce no mercado de trabalho, através, eventualmente, os estágios curriculares ou até através do emprego em regime de alternância, onde o estudante está a trabalhar a part-time, dois dias por semana, meio-dia por semana e, simultaneamente, a frequentar as suas aulas. Isto vai lhe permitir, por um lado, acontecer como é que as coisas processam lá fora e, por outro lado, confrontar esta realidade empresarial com aquilo que vai adquirindo dentro da sala de aula. Portanto, há um conjunto de ferramentas e de meios que são fundamentais. E acrescento mais um aspecto. Eu acho que hoje, e falo muito bem, que nós estamos a preparar os estudantes, não é apenas para o mercado nacional de trabalho, estamos a os preparar globalmente. E, aliás, a nossa missão, por exemplo, é formar profissionais globais. Isto é, com uma abertura, diria-se, 360 graus, já, para poderem ser, digamos, aceitáveis no mercado de trabalho em qualquer canto do mundo. E, para isto que seja possível, não é só necessário incutir no estudante este conjunto de competências que já tinha referido, mas também proporcionar experiências internacionais. Estas experiências internacionais podem acontecer de uma forma, digamos, real, através da mobilidade internacional, através das redes que as próprias universidades conseguem ter, quer dentro do espaço europeu, quer fora do espaço europeu. Por exemplo, no nosso caso, temos uma rede que estende para 30 países em cinco continentes, que proporciona, digamos, uma mobilidade mais facilitada e inclusiva com duplos diplomas e double degrees, que é conhecido, digamos, na linguagem acadêmica, mas também através da simulação, através dos jogos de gestão, através do contato com outros estudantes estrangeiros que ingressam na própria universidade, através do caráter multicultural do próprio corpo do centro, que é importantíssimo para passar estas experiências. Agora, eu, olhando para o interesse do país, eu gostaria que estes modelos que foram falados aqui, que sejam transversais a maioria dos estabelecimentos de ensino, ou que isto, infelizmente, nem sempre acontece. Nem sempre acontece por várias razões. Primeiro, a montante do próprio sistema de ensino superior. Há problemas sérios que existem na forma com quando nós preparamos os estudantes para poderem chegar ao ensino superior. Infelizmente, hoje, mais de metade dos estudantes que estão a concluir o ensino secundário não continuam para o ensino superior. É uma proporção destes estudantes que não querem ir para o ensino superior porque simplesmente dizem ou respondem de acordo com um conjunto de inquéritos que não gostam de estudar. Alguma coisa está mal. E, portanto, há algumas coisas que nós devemos corrigir a nível do ensino secundário. Em segundo lugar, eu acho que falou-se aqui do regime de Bolónia. O processo da implementação do regime de Bolónia, que veio dar razão, de uma certa forma, ao modelo anglo-saxônico, nem sempre foi bem entendido e bem assimilado, digamos, nos países mais latinos. Porque o modelo de Bolónia significa N coisas, uma das quais é que parte, digamos, da responsabilidade, e aí, quando falou, por exemplo, do estudante em gestão, tem que ler, tem que perceber um conjunto de coisas que estão a acontecer à sua volta e, no fundo, de uma certa forma, está quase entregue a si próprio, embora possa ter mesmo dentro da própria universidade um regime de tutoria. O estudante não está preparado como o estudante anglo-saxônico. Isto vem do secundário para poder trabalhar fora da sala de aulas para complementar ou para aprofundar os conceitos que vai adquirindo. E hoje, as universidades preparam os estudantes, mas o empregador está a dizer, olha, ou não tenho os skills, ou para eu recortar um estudante, tem que ter a licenciatura mais um mestrado. Hoje, o mestrado é cada vez mais incontornava no processo de recortamento. Ou, então, nos próprios anúncios, nós encontramos informações do tipo, procuramos um diplomado, um licenciado, um tal área, em regime de pré-Bolônia, ou seja, no regime anterior à Bolônia, ou com o mestrado integrado, ou com o mestrado de Bolônia. Portanto, são um conjunto de aspectos que nós devemos tentar resolver, porque hoje a imagem que passa por um mercado é que o ensino superior pode não compensar, o que é uma imagem completamente errada, porque hoje mesmo a taxa de desemprego entre os jovens é menor entre os diplomados versus aqueles que não têm um diploma de ensino superior, mas infelizmente há este stigma em relação, cada vez mais em relação ao mercado de trabalho. São coisas que nós devemos corrigir, porque vale a pena estudar, vale a pena apostar no ensino universitário, porque isso que vai ser a ferramenta, digamos, para apostar, quer o próprio país criar riqueza, quer para permitir às pessoas, de uma forma individual, terem uma flexibilidade e uma mobilidade maior. Mas a verdade é que há imensos licenciados em Portugal desempregados e apesar de as universidades formarem os licenciados para poderem trabalhar a nível global, a verdade é que também parece que não há futuro para os jovens em Portugal, para os jovens licenciados e que se calhar isso obriga-os muitas vezes a irem lá para fora a trabalhar. Vamos cá ver, efetivamente para algumas áreas e para alguns jovens é de facto difícil arranjar trabalho. Estamos num processo, enfim, de uma crise económica interna difícil, mas há trabalho, eu verifico que continua a haver. Não há dia que nós não recebemos pedidos de trabalho de alunos na faculdade e que muitas vezes acontece é que os alunos não estão interessados nas propostas, porque sabem... Mas porquê que não estão interessados? Têm grandes expectativas em relação a salários, há uma discrepância? Eu acho que aí esse é um dos maiores problemas. Senta que não há condições então para trabalhar em Portugal? A questão é que nós, como estamos neste processo de crise, alguns empregadores e algumas organizações entenderam que é uma boa oportunidade para baixarem os custos com o pessoal. Então o que é que acontece? Oferecem salários abaixo do valor justo que aquele jovem merece e há muitos jovens que não estão interessados, então procuram outras soluções. Por outro lado, o facto de haver muitos jovens a saírem do país não é apenas porque não há condições cá dentro, não acredito nisso. Não é a única razão. Não, acho que hoje em dia o mundo realmente é tão global, nós estamos tão perto de Londres, são duas horas de avião, uma hora de Madrid, o mundo está muito perto. E os jovens, pela internet, pelas viagens, pela televisão, por tudo, percebem que existem outros sítios no mundo onde podem concretizar outros sonhos, nomeadamente... E onde podem ser melhor recompensados, possivelmente. E repare, a compensação da vida não é apenas o dinheiro, é também as portas que se nos abrem, porque se eu for trabalhar um ano ou dois para Londres, tenho a oportunidade de melhorar a minha língua, de conhecer pessoas de outro mundo, viajar, enfim, ter contacto com outras culturas, coisas que estavam fechadas. E depois se calhar de ser mais reconhecido cá dentro. Exatamente, porque nós estamos a assistir a muita gente que sai, mas estamos também a assistir a muitos que regressam. E que regressam com uma riqueza imensa, quer de trabalho, quer de experiência de vida, por isso... E estas trocas são normais, repare, já no tempo dos nossos pais e também dos nossos avós, houve alturas de grande imigração. Mas parece-lhe que é maior a porcentagem dos que regressam do que dos que não regressam? Não, eu acho que é assim, é menor os que regressam, obviamente que é menor. E nesse sentido, como é que se pode evitar a fuga de cérebros? Porque na realidade as pessoas acabam por investir e o próprio país investe na formação dessas pessoas e depois vão aplicar os conhecimentos noutros países. E aí voltamos à pergunta inicial, que é se a formação em Portugal dá bases para o sucesso das gerações no nosso país e para aproveitar os conhecimentos que adquirem e para fazer crescer a nossa economia. Eu diria que não é fuga de cérebros, mas exportação de talento, que é uma coisa muito boa, repare. Cada país tem a sua riqueza. Uns têm petróleo, outros têm ouro, outros têm diamantes, outros têm tanta coisa. Ou seja, nós temos a grande capacidade de produzir talento, muito e sim bom. Nós temos a única... O único problema, permitem-me intervir, exportar talentos à custa de quem? À custa do orçamento de Estado. Não necessariamente. Sim, necessariamente. Um estudante, um estudante na licenciatura, por exemplo, é suportado numa grande proporção pelo orçamento de Estado. A propina é a volta de mil euros no ensino público, enquanto que sabemos que o custo de um estudante, dependendo das áreas, vai até os 30 mil euros por ano. Se falamos, por exemplo, de um aluno formado numa faculdade de medicina. E, de facto, eu concordo consigo que a exportação de talento pode ter interesse, no sentido de atrair o aluno e de notificar, e de significar que tem a capacidade de fazer uma carreira internacional. Mas temos que olhar, por outro lado, a custa de que investimento esta exportação é possível. Porque ela não se traduz necessariamente por um payback. Isto quer dizer que não vai uma rendibilização. Uma coisa é exportar um produto, outra coisa é exportar um talento. E, sobretudo, quando estamos a falar do orçamento de Estado. E, diga-lhe mais, esta questão, por exemplo, do estudante internacional, que neste momento está em cima da mesa e que houve um diploma que foi aprovado, que vai permitir as instituições de poderem recrutar estudantes estrangeiros, extra-números clausos, com um valor de propina muito mais elevado, tem uma virtude. É que, pelo menos, vai esclarecer junto da opinião pública quanto é que custa um estudante. Quando nós falamos que a propina para um estudante internacional vai chegar aos 7 mil euros, pelo menos, no caso, se não estou a erro, da Universidade de Coimbra, isso significa que a Universidade de Coimbra fecha os seus cálculos e chegou à conclusão que aquele estudante não custa mil euros, custa 7 mil euros e, por isso, ele vai ter que pagar 7 mil euros. Enquanto que o estudante nacional, que paga mil euros e que consegue entrar no concurso institucional, é, evidentemente, uma parte substancial e suportada pelo orçamento de Estado. Por outro lado, eu gostaria de linkar isto também com a questão da investigação científica e das bolsas. A nossa Fundação da Ciência e da Tecnologia suporta muitos projetos de investigação científica cá internamente, suporta imensas bolsas de investigação científica de investigadores nossos que estão a investigar noutras universidades no estrangeiro, sem garantias de retorno deste investimento. porque, no fundo, a preocupação do investigador é, essencialmente, publicar cientificamente, o que é legítimo, mas raramente sabemos onde é que vão parar os resultados desta mesma investigação científica. Alguns resultados acabam por ficarem armazenados numa biblioteca, outros acabam por aproveitar a utilizadores destes mesmos processos de inovação, empresas multinacionais e mesmo, às vezes, algumas empresas nacionais, sem terem investido um euro para obterem aqueles resultados. E daí, eu acho que o paradigma, de uma certa forma, não está muito correto. E preciso que, já que estamos a falar do utilizador pagador, a mim não me choca que, no processo de investigação científica, também que adotemos este modelo, o utilizador pagador. É preciso que as empresas que vão ser, no fim de linha, as utilizadoras do resultado, digamos, da produção cognitiva, que sejam elas a suportar uma parte substancial deste mesmo investimento. Felizmente, estamos no bom caminho. Há alguns projetos que já têm alguma participação do meio empresarial, mas continuamos muito aquém. E os nossos investigadores, quando os exportamos lá fora, a custa do orçamento do Estado, o mais certo é que, quando terminam o seu primeiro projeto de investigação em universidades americanas e britânicas, acabam por lá ficar. E não sabemos muito bem disso. Os nossos melhores investigadores não residem em Portugal. Já vamos continuar a nossa conversa depois de um curto intervalo nesta Comissão Executiva. Até já.